Governador, fazendo aqui uma última questão, muito se fala, Bolsonaro fez pronunciamentos contra as urnas, ele fez pronunciamentos contra as instituições, notadamente o judiciário, talvez pessoalizando, individualizando em três ministros, no mínimo, alguns mais, outros menos. A minha pergunta para o senhor é, o senhor faz campanha para o presidente da República, seguro de que a democracia no Brasil estará garantida, seguro de que não virá de Bolsonaro uma iniciativa para reformar, por exemplo, a composição do Supremo Tribunal Federal, seguro de que novos ataques ao nosso modelo de eleição, tal qual é hoje, com apuração e resultado, o senhor pôde celebrar no mesmo dia em que foi votar, de que esses fatores não entrarão em xeque, no caso de um novo governo, com um Congresso tão à direita como o que emergiu da urna agora? Daniela, o presidente Bolsonaro muitas vezes exagera na eloquência, fica indignado e fala algumas coisas ali no momento, mas se nós fizermos aí um balanço desses quatro anos, o que nós assistimos é que ele fez falas que podem ser interpretadas dessa maneira que você menciona, mas não houve nenhuma ação concreta. Ele realmente tem essa postura que algumas vezes vai para o lado aí da agressividade e da indignação. Eu temo muito mais aqueles que não falam e fazem na surdina, que é o que nós sabemos, a maneira do PT de agir. Fala que é o bonzinho, que é o social, que é a favor da democracia e na surdina acaba minando como nós já vimos. Então é bom ter essa análise crítica mais aprofundada. Guai, seu app de vídeos curtos.